As 4 toneladas de maconha apreendidas na rodovia MG 050, no município de Formiga, no último dia 22 de dezembro, foram incineradas pela Polícia Civil. A droga, avaliada em cerca de R$ 9,7 milhões, saiu do Mato Grosso do Sul e seguia escondida numa carga de milho para Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. A incineração foi realizada numa indústria, em Formiga, e foi coordenada pelo delegado regional Danilo Basílio, após autorização judicial. Considerando o volume de droga, foi organizado um amplo esquema de segurança, com a presença de policiais civis, representantes do Ministério Público e também da Vigilância Sanitária.